Hoje eu vou falar sobre o sofrimento emocional. Como é que nós podemos lidar com o sofrimento emocional? Como é que nós podemos lidar com aquele peso que sentimos? Aquele sofrimento, aquele peso que nos esmaga, que dá cabo de nós, que descorrói a alma. Bom, eu compreendo a tua dor, quero começar por isso. Eu compreendo a tua dor, porque eu já senti na pele, eu já vivi isso, já sofri emocionalmente imenso, imenso, imenso. Eu sei o que é que estás a passar. Mas eu não estou aqui para te oferecer atalhos fáceis, curas milagrosas ou promessas vazias. Nada disso, não, não. Mas eu vim aqui para te guiar no caminho que eu segui, para te guiar no caminho possível, para te guiar num caminho que pode transformar completamente a tua vida, da mesma forma que a transformou a minha. Esse caminho exige muito, mas muito de nós, constantemente. Não é um caminho... É um caminho simples, mas não é um caminho simplório, digamos assim. Requer muito tempo, requer resiliência, dedicação, mudanças radicais, mas mesmo muito radicais. E, acima de tudo, fé. Muita fé em nós, no divino, no universo, não me quiseres dar. Na fé, na possibilidade de superação, acreditarmos mesmo muito com tudo o que é nosso, que vamos conseguir. Então, vamos explorar cada destes elementos que eu acabei agora aqui de dizer, com mais profundidade. E vamos ver se vai fazer sentido. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer até agora? Bom, então vamos começar com a dedicação. A dedicação é a força motriz. Nós temos que nos dedicar, nós temos que nos empenhar, manter no caminho. Temos que ter mesmo muito empenho, muito estar ali, constantemente. Mesmo quando o caminho se torna difícil, porque vão existir muitos destes momentos, muitos mesmo, nós temos que estar ali. Há um esforço diário, constante, de superar desafios emocionais. Nem estou a falar dos desafios exteriores, estou a falar dos desafios interiores, da nossa emoção, das coisas que acontecem cá dentro. Na nossa alma, profundo, desta dor que nos corrói. Então, essa dedicação implica, requer muita persistência, capacidade de continuar a lutar, mesmo quando os resultados não são visíveis. Muitas vezes não vão ser, parece que estamos a remar contra a maré, parece que estamos a fazer, a fazer, a fazer. Se as coisas não acontecem, os resultados não são imediatos, mas eles aparecem. Mas não duvides que eles aparecem, mas aparecem mesmo. O importante é que te dediques, dediques a superar esse sofrimento emocional. Tens que exigir, exigir de ti que estejas, então, disposto a investir tempo, energia na tua própria cura. Este é um processo que pode ser, então. Pode ser, não. É. É longo e complexo. Eu, acaso, disse simples, mas não simplório. Então, simplório é isto que eu quero dizer. Complexo. É simples porque tu tens as ferramentas, tu tens capacidade de fazer, as coisas estão lá. Não requer coisas extravagantes, não requer coisas externas, quer só empenhamento, quer só a tua voltada, a tua fé em acreditar que tu consegues. A tua dedicação, a tua persistência, o teu empenhamento. Bom, complexo porque isto, tudo que vem cá dentro, as nossas mudanças, tudo que envolve a nossa mudança, é complexo. A tal não é simplório, não é? Que há, através, mas não é acreditar, mais que acreditar, eu tenho a certeza, porque eu passei por isso, que a dedicação, a dedicação, então, leva-nos ao crescimento, leva-nos ao nosso crescimento, ao verdadeiro crescimento. Karl Rogers, que foi um dos fundadores da psicologia humanista, ele expressou isso de uma forma muito, muito clara. Ele disse-nos que o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, eu então posso mudar. Já viram aqui a diferença? Eu aceitei-me como eu sou, então quer dizer que eu posso mudar, porque eu sou assim e eu sei que sou, mas eu não me vou resignar ao que sou assim. Não é aquela ideia, ah, eu sou assim, pronto, não vou mudar, não é nada disso. Eu sou assim, eu já identifiquei que sou assim e eu agora tenho, o início tem aqui o ponto de partida para começar a minha mudança. Então, para isso eu preciso dedicar-me, então, a aceitar como é que eu estou, a minha realidade emocional. Este, então, é o primeiro passo para a mudança. Esta aceitação da minha realidade emocional. Está a fazer sentido? Como é que se está a fazer sentido? Por favor, escrevam aqui nos comentários, está a fazer sentido? Não se esqueçam do like, gostei. Por quê? Por que que eu preciso que vocês me digam que está a fazer sentido? Que é para eu perceber se a forma que eu estou a passar o conhecimento é a mais correta. Então, também podem dizer, não está a fazer sentido e eu vou tentar encontrar uma forma melhor de passar este conhecimento, não é? Então, nós ao dedicarmos, então, vamos superar este sofrimento emocional. Mas, para isso, nós temos que estar conscientes que vão ser precisas de mudanças radicais. Sim. Quando eu falo em mudanças radicais, são mudanças de transformação profunda, mesmo cá dentro, não é? De maneira que consigas perceber o que é que vais mudar. Porque isto tem várias fases de mudança. Se não, chegas aqui e mudas tudo. Tem várias fases de mudança. E vais perceber, conforme vais fazendo pequeninas mudanças, a tua vida e as coisas à tua volta vão mudando. O mundo também tem constante evolução, mas a questão não é essa. A questão é que tu mudas a forma como tu olhas o mundo, como tu te olhas, e, então, o mundo parece-te diferente porque estás a olhar o mundo com olhos diferentes, com um olhar diferente. Ao olhares o mundo com um olhar diferente, o mundo parece-te diferente. Então, isto é contínuo. Então, estás a ver o mundo diferente, então voltas e estás a ver diferente. e voltas a fazer uma nova mudança, minúscula que seja, e o mundo vai mais um passinho para veres o mundo de forma diferente. O teu mundo interno e o mundo externo. E isto é constante, são passinhos minúsculos que se vais dando constantemente e vais evoluindo. Então, nesse sentido, não é? Então, mudar a forma como tu olhas a tua vida, o teu interior, a forma como te vês. E estas mudanças não são fáceis, porque são minúsculas, às vezes nem se vê, são difíceis. Mas que muitas vezes, então, envolvem tu saíres da tua própria zona de conforto. Vais ter que abandonar velhos hábitos, vais ter que abandonar padrões de pensamento que tinhas, porque eles já não servem, eles já não fazem sentido nenhum. Mas nenhum mesmo, não é? Então, mudar a forma radical pode ser... Pode ser... Não, não é pode. Vai significar, significa mesmo redefinir, vais ter que repensar nas tuas prioridades, porque elas já não vão ser as mesmas, porque tu estás a mudar. Se tu estás em processo de evolução, então, o que era importante num momento para ti, deixou de ter tanta importância, ou deixou de ter importância, e outras coisas ganharam importância. Então, tu vais romper com relações tóxicas, que tinhas contigo mesmo, ou com outras pessoas, mas nós estamos aqui a falar das questões internas, contigo, e vais, então, alterar a forma como estás a ver o teu mundo interno e o mundo externo. A tua visão do mundo vai ser completamente diferente. Daniel Kaifman, psicólogo, prémio Nobel, eu acho que estou a dizer bem o nome, mostrou como é que os nossos processos de pensamento automático, muitas vezes nos levam a erros do julgamento e a tomar das decisões não corretas. Então, alterar esses processos, ao adaptares um pensamento mais consciente, mais ponderado, racional, é essa a palavra certa, estás a adotar uma mudança radical consciente. Porque não me interessa que faças mudanças radicais e que são inconscientes, que não estás a pensar nas consequências. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer mudanças radicais conscientes, mudanças radicais com objetivo, com clareza, que levam a determinado fim e que é preciso resiliência, é preciso determinação, é preciso que elas me levam à mudança para um ser melhor que tu és, que tu vais tornar para alguém muito, muito melhor, com muita paz, com uma felicidade. Essa é a verdade. E a felicidade não tem que passar pelo outro, pelo contrário. A felicidade é tua, é interna, é um processo teu. Então, essas mudanças radicais podem ser assustadoras. Muitas vezes são. Mas são essenciais, são importantes para a tua libertação emocional. Um exemplo prático seria a decisão de começar-se a praticar a meditação, ou mindfulness, diariamente. É algo que pode parecer pequeno, mas que pode ter um impacto mesmo muito profundo na forma como estão comolidas com o stress e com as emoções negativas. Está a fazer sentido? Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Então escrevam aqui, está a fazer sentido. Porque o reforço é super importante. O reforço das coisas positivas. E o reforço, vocês escreverem aqui que está a fazer sentido, é um reforço para mim, para dizer, estás no caminho certo do ensinamento, nós estamos a compreender o que tu estás a dizer. E isso eu ficaria muito grata, mas mesmo muito grata com o vosso like, com o vosso gostei, não é? Porque eu tenho fé que vocês vão fazer isso. E a fé é um elemento, então, fundamental no nosso processo de mudança. Nós temos que ter fé. Fé neste contexto. Nós somos capazes de mudar. Não no sentido da crença religiosa só, mas sim uma confiança inabalável sobre a nossa capacidade de superar desafios emocionais. É a fé, por mais escuro, mais negro que seja o nosso caminho, que a nossa vida pareça ser, nós temos que ter fé, temos que acreditar que há uma luz no fundo do túnel. E a fé tem que se manter firme, mesmo quando não conseguimos ver essa luz. Temos que aparecer mesmo o túnel. Agarrarmos ali que vai aparecer essa luz no fundo do túnel. É a esperança, não é? Que tudo se vai resolver. E que mesmo que pareça que tudo está desmoronar, que a nossa vida está um caos, temos que acreditar que, num determinado momento, vai aparecer ali uma luz ao fundo do túnel. É ter fé em ti mesmo, então, é fundamental, é extremamente importante. E acreditar, então, que tens dentro de ti os recursos necessários para enfrentar qualquer adversidade. O psicólogo Martin Seligman, pioneiro da psicologia positiva, fala sobre a importância da esperança aprendida, que é isto, a fé, que eu estou dando ao nome da fé, não é? Esperança aprendida. É que é, essencialmente, isto, a esperança aprendida, esta fé, é a capacidade de manter, então, a fé, a esperança, em termos muito difíceis. Naqueles tempos mais negros, que achamos que nada de bom vai acontecer, não podemos desistir. Temos que ter esta esperança aprendida, esta fé, agarrarmos-nos com unhas e dentes, porque isso vai nos dar a capacidade de continuar, de persistir face à diversidade. Nós vamos, então, dar-nos a hipótese de podermos desabuchar, de podermos florescer como indivíduos, de podermos crescer, de podermos, então, encontrar a luz ao fundo do túnel. Além de ter esta fé, é importante, se for o teu caso, mas é mesmo muito importante, ter a fé no divino, numa força superior, nas energias, no nome que tu quiseres dar, não é? Mas, porque esta fé, este diferente tipo de fé, vai-te poder, então, proporcionar um sentido, um propósito. Vai-te dar apoio para além do material. Vai-te dar aquele suporte quando tu não vês saída. Vai ser, vais-te agarrar, vão ser aquelas cordas que tu vais-te agarrar quando tu vês que estás a afundar e que não há onde tu agarrares. Esta fé no divino vão ser esse teu sustento, esse teu porto de abrigo, não é? Vão ser, em muitos momentos, só a fé, a fé em ti, a fé no divino, é que vais ter. E que te vão agarrar, que te vão te manter em cima d'água, que te vão permitir, então, sair desse sufoco que estás a viver. Bom, independentemente, então, das tuas crenças espirituais, esta fé no divino é uma fonte poderosa, uma força, é resiliência, é determinação, é aquele suspiro, é aquela... Eu vou sair, não interessa como, não sei como, mas eu acredito, acredito que vou sair desta situação. E é a fé em ti e é a fé no divino que te vão proporcionar este sentimento e esta força que tu nem sabes de onde é que estás a sair. não sei bem nisso, mas pensa bem nisso. Mas, está a fazer sentido? Se está a fazer sentido, escreve aqui, está a fazer sentido. não te esqueças do like, do gostei, não é? Porque isto leva-nos, então, à resiliência. A resiliência, esta capacidade de não desistir, não é a resiliência. A resiliência, então, é o alicerce que te vai permitir enfrentar as adversidades com coragem. mas o que significa, então, resiliência, ser uma pessoa resiliente, a resiliência é a capacidade de te conseguires levantar, de te conseguires erguer após uma queda, de te reinventar perante as dificuldades, de encontrar-te força onde antes sobe a fraqueza. É um processo contínuo, um conjunto de estratégias que te ajudam a superar crises e a enfrentar os obstáculos que a vida nos apresenta. Mas isso é inevitável, ela vai, a vida, ela lida, vai nos colocar muitos obstáculos no caminho, não é? Então, como é que nós vamos superar esses obstáculos? Como é que nós vamos ultrapassar essas crises? É com a resiliência. A resiliência é a arte de olhares para a vida com novos olhos, de construir alternativas quando tudo parece estar perdido. Não é? Vai fazer sentido? Bom, então, ser resiliente muitas vezes exige que transformes a tua perspectiva, o teu olhar sobre a vida, que aprendas a ver as situações não como um fim, mas como uma oportunidade para crescer. Este processo envolve, então, a criação de novas estruturas mentais, de novas formas de pensar que te permitem, então, suportar estas tensões emocionais que surgem, que não são poucas, que não são fáceis, que não são... Às vezes, a vida dá-nos cada pancada que não acham uau! Como é que eu vou superar isto, não é? E é aqui, sendo resiliente, que tu vais superar, então, essas pancadas que a vida te dá. Parece-te impossível? Pode parecer, mas não é. Não é. É um caminho árduo, sem dúvida, é muito difícil, mas não estar sozinho. Lembra-te do que Victor, Victor Franklin, escreve no seu livro Um Homem em Busca de Sentido? Entre os estímulos e a resposta há sempre um espaço, o estímulo e a resposta, há aqui um espaço, não é? E é nesse espaço que está o nosso poder, o nosso poder está ali, por muito pequeno que seja espaço, nós é que o temos que aumentar, aumentar esse espaço. Muito pequeno que seja espaço, a nossa resposta está ali, a nossa resposta ao nosso crescimento, a nossa liberdade de escolha, está ali. Então, este espaço é a nossa escolha, é onde reside, onde mora a nossa resiliência. E é aí que tu tens, então, poder decidir como é que vais enfrentar o sofrimento. És tu que decides como é que enfrentas o sofrimento, não é mais ninguém. Está nas tuas mãos mudar a forma como enfrentas o sofrimento. só te cabe a ti, não cabe a mais ninguém, ninguém pode fazer isso por ti, não podes pagar a outra pessoa para deixares de sofrer e essa pessoa sofrer por ti, não podes pagar a outra pessoa para não sentir-se essas emoções, esse mal-estar que estás a sentir. Então, a nossa resposta está na forma como olharmos para esse espaço, na forma como interpretarmos esse espaço, a forma como damos sentido. É esse pequeno espaço de liberdade de como vamos agir, como vamos reagir, como vamos encarar o mundo, as situações. Então, aí tens o poder, é aí que está o teu poder de decidir, não é? Se vais continuar a sofrer dessa forma ou se vais mudar, se vais deixar de sofrer, não é? O estocinho fala muito sobre isso, não é? então, tens que te permitir destruir a forma como vês o sofrimento para dar lugar a uma nova visão e vais usar essa destruição, essa desconstrução como um trampo, então, para a tua nova forma de viver. é fácil? Não. Está a fazer sentido? Por favor, escrevam, mas é mesmo muito importante que me escrevam aqui nos comentários se está a fazer sentido. Ou então escrevam não se está a fazer sentido, que é para eu saber se estou a passar bem ou não estes ensinamentos, é mesmo muito importante. E não se esqueçam de partilhar, se tiver a fazer sentido, de partilhar por sete pessoas que lhes são importantes, ou sete grupos de WhatsApp. se nós conseguimos mudar a vida por muito pouco que seja de uma pessoa, já valeu a pena a nossa existência, porque nós temos a obrigação de mudar a nossa, mas se pudermos contribuir para a mudança de outras, então por que não? Então é importante recordar que a resiliência não surge do nada. A resiliência requer muita prática, empenho, muita vontade de desafiares o que és, de te desafiares e de te continuares, continuares e continuares. Não é um destino fixo, é assim, uma caminhada que fazes todos os dias, constantemente, a todo minuto, a todo segundo. como eu já falei, eu já referi aqui, tudo o que és, és resultado de tudo aquilo que tu pensas. Assim, se mudares os teus pensamentos, mudas a tua vida. Transformas os teus pensamentos negativos em positivos e observa a mudança que te vai acontecer. Fazer sentido? Pensa bem. Pensa bem se está a fazer sentido ou não. O que é que estás a pensar agora? Como é que te estás a sentir? Este caminho começa precisamente aí. Nessas perguntas. O que é que eu estou a sentir? o que é que eu estou a pensar? E neste simples questionamento, neste simples acto de tomar consciência dos teus pensamentos, é que vais começar então a moldar a tua nova realidade. Vais começar a construir a tua nova realidade. Sim, porque é dentro de ti que reside essa força, a força que é necessária para superares qualquer obstáculo. A resiliência é apenas a chave que te vai ajudar a desbloquear esta força que tu pensas até que muitas vezes que não tens, mas que tens. Está aí. Está aí. Usa a chave. Usa bem a chave. Vais abrir a porta. A porta que Deus abre e ninguém fecha. Então, abre essa porta. Tens aí a chave. Abre. A resiliência e o pensamento positivo estão intimamente ligados, relacionados. Então, para lidares com o sofrimento emocional, precisas de aprender a gerir os teus pensamentos. O modo como eles trabalham. Porque estes teus pensamentos podem trabalhar a teu favor. Neste momento eles estão a trabalhar contra ti. Mas tens que os colocaram a trabalhar a teu favor. Parece simples o que eu estou a dizer. Mas é um dos maiores desafios que qualquer pessoa pode enfrentar. É um dos maiores desafios que tu vais enfrentar. Então, já ouviste falar da lei da atração? Acredito que sim, não é? Honda Byron que popularizou esta ideia no livro O Segredo. Ela diz-nos que a essência é simples. Aquilo em que tu focas os teus pensamentos é o que atrais para a tua vida. E se te focares no negativo é isso que vais continuar a ver e a sentir. Se te focares no positivo a tua vida começa a alinhar-se de acordo com esta nova visão. Mas atenção. Atenção aqui a um ponto. A lei da atração não é pensar e as coisas acontecem. A lei da atração é algo muito mais profundo. As pessoas falam da lei da atração como se fosse algo muito leviano. As coisas muito acontecem. Não. A lei da atração funciona quando deixas de pensar e começas a sentir. Tu tens que sentir que aquilo que desejas já é teu. Tu tens que sentir que vai acontecer. tu tens que sentir que as coisas são assim conforme tu desejas. E nisso não pode existir a mínima dúvida. É um sentimento de fé decidida. É um sentimento que não há margem para dúvida. Não há margem para erros. Não há como não dar certo. E isso não é pensamento. Repito. É sentimento. Ok? Então está a fazer sentido para ti? Tu podes estar neste momento a perguntar. Então se ela disse que eu tenho que focar os meus pensamentos ela diz que nossos pensamentos é que atraem as coisas para a nossa vida. Está certo. Porque isso é o início. Tu tens que ter o pensamento depois de ter o pensamento tu tens que interiorizar e tornar isso teu tornar isso em fé decidida. Não é? Se estiver a fazer sentido já sabes o que tens que fazer. Bom talvez até te perguntes mas como é que eu passo no meio como é que eu posso no meio de tanto sofrimento focar-me no positivo o segredo está nas pequenas mudanças não precisas de ignorar o sofrimento não nada disso não é isso que eu estou aqui a propor mas sim de olhar para o sofrimento de forma diferente em vez de perguntar-te por que eu pergunta o que posso aprender com isto como posso crescer a partir disto está a fazer sentido? Aqui então entra a resiliência ela dá-me dá-te a capacidade então de transformar esses objetivos em oportunidades desculpa estes desafios em oportunidades e de ver então o potencial de crescimento mesmo em situações difíceis mesmo no pior dos piores cenários tu consegues olhar para aquilo e dizer o que eu posso tirar do mundo daqui o que eu posso aproveitar daqui o que eu posso aprender daqui imagina não está aqui um exemplo imagina que uma alguma pessoa que te é muito querida assim que te queria aquela dor avassaladora em vez de perguntar porque é que isto não está a acontecer pergunta que ensinamento eu posso tirar daqui então o ensinamento será do mesmo jeito da mesma maneira que eu perdi rapidamente esta pessoa minha querida eu posso também deixar de existir então a minha vida está a fazer sentido será que eu não posso melhorar a minha vida o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida ou então o que é que eu posso fazer para perpetuar esta pessoa que minha é tão querida não é se essa pessoa partiu partiu com um objetivo e se calhar o meu objetivo é manter a imagem dessa pessoa viva olha as coisas de forma diferente não estou a dizer para não deixar sentir dor estou a dizer para olhares para o sofrimento de forma diferente porque isto então é é a nossa capacidade é a tua capacidade de transformar a dor em oportunidade em desenvolver esse teu potencial de crescimento e teres consciência que não podes controlar tudo o que acontece não podes mesmo mas podes controlar como é que vais agir podes escolher crescer a partir da dor em vez de te deixares consumir por ela lembra-te 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 isto é um processo tu não vais conseguir fazer esta mudança do dia para a noite isto leva tempo tu vais ter dias em que parece que está tudo é muito muito difícil e outros em que o sofrimento parece que é invencível mas é nesses momentos em que a tua resiliência vai tem que brilhar mais intensamente tem que ser mais forte tem que vir mesmo cada dentro eu vou conseguir vencer isto e é aí que descobres então essa força necessária essa força para continuares para prosseguires em frente mesmo quando tudo parece que está contra ti está a fazer sentido? bom neste vídeo eu apenas então abudei o sofrimento emocional de uma forma muito superficial mas se quiseres aprofundar mais essa tua compreensão e aprender a aplicar estas ideias de forma mais prática pronto de forma mais de perceberes como é que podes então tornar-te tornar a tua vida bem melhor inscreve-te no canal inscreve-te como membro no canal sim mas inscreve-te como membro e dependendo do teu nível de subscrição como membro vais ter acesso vais ter a conteúdo então de forma mais aprofundada de forma que podes melhorar ainda mais a tua vida o ideal mesmo é tornar-te um membro e acusou-la para ládio porque nesse nível nesse nível tu vais ter acesso direto a mim no teu caso vamos ver o que é que tu estás a passar com mais profundidade vamos aplicar as técnicas psicológicas direcionadas ao que tu estás a passar ao que tu estás a sentir toda a tua vida não é? então vai ser bem direcionado não é? mas é importante eu aqui frisar que a terapia muito útil muito importante nesta abordagem do sofrimento emocional é a terapia é uma técnica que pertence à terapia cognitiva comportamental a TCC mas antes de falar desta técnica vou-vos dizer que é uma abordagem que é fundamentada na ideia dos nossos pensamentos influenciam então diretamente os nossos sentimentos e comportamentos e então ao desafiares esses pensamentos que influenciam diretamente estás a alterar padrões de comportamentos negativos e podes então modificar alterar esse teu estado emocional e a forma como respondes a esse sofrimento então no que toca especificamente então ao sofrimento emocional atenção aqui queres resolver esse teu sofrimento emocional há uma terapia uma terapia específica que é que é extremamente eficaz ela funciona mesmo que é terapia de aceitação e compromisso ACT ACT é uma abordagem psicoterapêutica que combina técnicas de aceitação e mindfulness com estratégias de compromisso e mudança de comportamento estáfas e cientismo pensem bem nisso mas pensa bem nisso bom neste vídeo eu só referi a importância então da dedicação das mudanças radicais da fé e introduzi a terapia da aceitação e compromisso mas se tu quiseres aprofundar mais a tua compreensão compreender-te melhor então para aplicar estas ideias de forma que a tua vida melhora há aqui de vários níveis de subscrição do canal e esse acesso tem explicações mais aprofundadas por exemplo como membro ouro tu terás acesso a guias mais detalhados eu falo mais forma direcionada e com exemplos como aplicar a TCC no teu dia-a-dia TCC a teoria cognitiva comportamental terapia cognitiva comportamental e dois exemplos práticos exercícios específicos e que vão sendo adaptados depois às diferentes situações mas o ideal mesmo é tornar-se membro então e acusou a paládio porque nesse nível eu vou estar frente a frente contigo vamos ver tudo o que precisas com muita profundidade e vamos ver então as técnicas para tornar a tua vida melhor será que estás pronto mesmo para o próximo passo o que é que tu vais fazer com este conhecimento que eu acabei de te passar vais dar continuidade a esta tua jornada de mudança sim a tua jornada já começou no momento em que viste este vídeo até aqui a tua jornada começou vais dar continuidade está a fazer sentido o que eu te estou a dizer vamos então em frente porque isto é só o início do caminho isto foi o primeiro os primeiros passos da jornada e vais-te aprofundar nestas jornadas eu acredito que sim e porque vai vai-te revelar este caminho vai-te revelar então forças e capacidades que tu nunca pensaste ter e eu estarei aqui para te guiar e apoiar passo a passo pensa bem nisso mas pensa bem nisso se é diferente se e aposola a passo